Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. A cada manhã temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos encarar cada novo dia como uma benção e uma dádiva do nosso Criador. Assim devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. A cada dia Deus tem cuidado de nós e todo dia é uma oportunidade para coisas novas. Cabe a nós incentivarmos os nossos irmãos em amor para um novo dia, uma nova semana em nossas vidas. Assim como o projeto A Marca da Promessa faz agora neste exato momento. Confira o versículo de hoje para te ajudar a começar o dia e a semana na presença de Deus. No livro de Provérbios capítulo 20 versículo 13 A palavra diz, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Amém e graças a Deus. Meditando nesta linda lição, nesta manhã, o sono é uma dádiva de Deus que restabelece a energia e a vitalidade da pessoa. No entanto, quando excessivo pode ser sinal de algum distúrbio ou de preguiça. É preciso trabalhar duro para ganhar a vida. A indolência só leva à pobreza. Dentro do contexto da mensagem de bom dia, é bom dormir depois de um dia de trabalho produtivo. O sono é um instrumento divino para a renovação das energias. O homem normal precisa dormir oito horas por dia. Se ele viver 75 anos, terá dormido 25 anos. O que você faria com esse tempo ao seu dispor? O conselho de hoje não é contra o sono, mas contra a preguiça. A Bíblia, e especialmente o livro de provérbios, está repleta de advertências sobre o perigo de dormir quando é hora de trabalhar. O trabalho é o canal através do qual Deus quer derramar suas bênçãos para o ser humano. Ficar deitado esperando que um corvo traga pão para alimentá-lo, ou que o pouco de farinha e azeite, que ainda restam na dispensa, durem para sempre, são atitudes próprias do insensato. Mas, esses milagres não estão registrados na Bíblia? Estão sim. Aconteceram em circunstâncias extremas. Deus hoje continua dispondo a agir miraculosamente em situações desse tipo. O maior milagre que ele pode fazer, no entanto, é levar você ao trabalho. Desperte, diz ele. Abra os olhos, trabalhe, e eu o abençoarei, de modo que você se fartará do seu próprio pão. Comece hoje com o que está nas suas mãos. O único trabalho que nunca se realiza é aquele que não é começado. Como você chegará ao seu destino se não der o primeiro passo? Não se amedronte diante das dificuldades. Não encare as coisas difíceis como impossíveis. Todas as coisas extraordinárias que hoje existem foram consideradas impossíveis antes que alguém aceitasse o desafio de realizá-las. Vá hoje a Jesus, não para pedir que o abençoe fazendo aparecer um emprego, mas pedindo que ele lhe dê forças para sair procurando um emprego. Faça o que pode fazer. Deixe o resto com Jesus. Ele abrirá as portas. Você precisa bater. Ele frutificará a obra das suas mãos. Você precisa trabalhar. A fórmula do êxito é orar muito e trabalhar muito. Torne hoje um dia de muita oração e de muita ação. Lembre-se do conselho do homem mais rico e sábio da Bíblia. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Inicie a semana de forma positiva. Profetize, creia, Deus proverá. Oremos. Pai amado, bendito Pai Celestial. Obrigado por esta rica palavra para o início de semana. Entregamos os nossos planos, vidas. Entregamos os nossos arrependimentos, erros, incredulidades. Orgulho, soberba, arrogância. Entregamos tudo de ruim em suas mãos. Para que possamos iniciar a semana de acordo com a mensagem que nos foi concedida no dia de hoje. Para que tenhamos energia para trabalhar. E assim o Senhor proverá. Em nome de Jesus abençoamos a cada um que está agora neste exato momento conectados comigo. E que você faça o mesmo abençoando a minha vida. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana na presença de Jesus. Shalom.